E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Ribasolo HD, se inscreva no canal, ative o selinho, deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, bora reagir a essas batalhas absurdas né rapaziadinha, já tô fazendo hora demais, então bora lá! Na verdade cê não é inteligente fi, só que na verdade parceiro cê é prepotente, cê quer ver um caminhão melhor sair da minha frente, tá bom se machucar mas é legal que eu o beat vira e eu mando no instrumental, pode falar pode rimar que eu sei que você tem bola no pente, só que prepara que eu quebro todos seus dentes! Eu sou o brabo, cê é a braba, mas cê é no rimo que eu rimo, então você se contenta em ser um prado feminino, não sei o que cê é brabo, pra me dar porque você toma bala, eu sou o brabo, você é a braba, eu sou o prado, cê se acha prada, na verdade cê é pra você analisar, porque o prado vai bater em você, cê tá ligado que eu quebro toda a sua doutrina, você falou que eu não tenho gingado, o que falta nisso eu tenho de disciplina, sabe por quê? Porque eu vou te bater e vou bater fazendo rima, é o Faustão, eu sou o dono do programa, você é minha bailarina! A verdade eu sigo improvisando, você não virou nos trinta, por isso que tá dançando, só que parceiro, realmente eu faço com alegria, pra dar é o que eu vou gastar, mas o meu nome é Maria! Maria vai com as outras, Maria tomar na cara, na batalha ela tá de touca, só falando que eu tô dançando, te joguei pro saco de entulho, é porque eu sou artilheiro marcando e eu bailo igual Vini Júlio! Só que é novinho, se quiser competir, perdi na rima e no passinho! O que é parceiro? Você não entende que dá falha Eu vi da Marconi, baila, experiência, irmão metralha Você tá ligado, você é dos irmão metralha Mas você não ganha, porque minha experiência É no campo de batalha Você sabe por que você perde? Porque você nunca rimou assim Boa no passinho, vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que você dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a marinha te perna Pra você entender, meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando você vê, passarão Você não acentou o passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O hugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que a perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha E pronto, vai causar o seu fim Só que parceiro, você não entendeu Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu mastigo, não tem problema Você não vai mastigar, você vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar Não vai conseguir engolir Você tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima Agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho Você se fudeu Faça o meu verso Eu tô junto com Faça o meu verso Eu tô junto com Deus O MC pega Só pra me chamar Fica se mal E não entendeu Compreendeu Que você é falso Tô no espaço Não entendeu Mano, é a primeira vez que eu tô vendo O MC que é menor que eu Só que ele é metade da sua metade Eu tô falando Mano, é de tamanho Eu não comparo pela qualidade Eu não comparo pela atividade Independente que eu sou sem feio Esse daqui é o fã Que é o zunel Me desculpa Mas já te matei Vai deixando o like Se inscrever no canal, rapaziada Só bora Bora, bora Os caras são bravos, hein Tá vendo como eu encaixo no beat Tenta fazer Pra você salvar de novo Deixa eu ver Calma aí Calma 5 5 5 6 6 9 9 10 10 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 16 17 18 18 19 21 22 22 22 19 20 21 22 23 22 23 22 23 23 24 23 24 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 23 28 29 30 30 30 31 Ele falou que eu sou freguês do Nelson, nem freguês de ninguém que é principiante Mas ninguém também é seu freguês, porque na batalha tem significante Ninguém sabe nem quem você é, pra mim você é um cuzão Eu não sou a sombra do Nelson, mas você é a sombra do próprio irmão Isso que é foda, parceiro, e eu sei que incomoda Porque você nunca que tem uma resposta Geral fala isso, você fala que agora Mas no final de contas, você prova que é um bosta Ele continua sendo isso daí Ele termina o freestyle Chamou eu, você foi de certo, é o Michael Jackson Mas você não é o Jackson Paz Não é o Jackson Paz Só que pra mim você é um escroto O MT é igual o Michael Jackson Mas acha que eu tô vivo, atendendo, eu tô morto Por isso que eu tô te batendo Eu tenho que terminar no rio Achei legal a tigarinha, combinou com tuas rimas infantil Rima infantil, meu rimo na noite, eu sei aço Esses caras é fraco, é melhor pizza, cara até de azul Tu vai perder, tu sabe que tomou no rum Eu sou o Michael Jackson Paz Vai tomar no cão Mano, sabe na sessão Você falou que o cara é nem nada Só porque o cara é meu irmão Só que você que é uma piada E eu te boto no caixão Só tem um estadual Respeita um bicampeão Eu só vi, é verdade, bem campeão estadual Se tu quiser eu também te bato no nacional Ah não, pera, primeiro tu cumpre o teu papel Pra ir pro nacional, tu sai do poço do meu O pessoal é um artefato O pessoal é um artefato Se eu moro, você não sabe, responde Então deixa que eu ataco Você falou da tiara, estilo do gringo Suígo que eu sou a tua voz Nós não quer ser os gringos É os gringos que quer ser nós É o que eu sou a tua voz É o que eu sou a tua voz É o que eu sou a tua voz Acha essa engraçada Você também nunca ganhou o estadual Hoje eu piso na tua cara Igual eu pisei no palco nacional Essa dupla é cada hora E me manda o nór Não é bom moço O chuao amorte tua canela E o teu caramelo voa no pescoço Toma calma aí moço Fica tranquilo Que eu já sei como é esse jogo E no final das contas Vocês vão ver Que eu vou apagar esse fogo Esses moleques É fogo de brasa É fogo de palha Eu sei que cê tudo tem qualidade Cê só precisa da popularidade Sendo rap E faz minimalidade Demorou No instrumental Ai de novo O Samuel Nunca vai ir pro nacional Só que esse ano eu vou Porque eu tenho 17 Quando eu fui campeão Cê me assiste pela internet Eu não sou papel Ou quem sabe Tu vai pro nacional Lá no bolso do Neo Ai caramelo Parar de ladainha Rimou contra o 90 E cê parou na carrozinha Eu não sou papel Aí tá foda Toda vez essas pontes que é louca Só fala dos outros Tira o ovo do Neo da boca Marei sem maldade A rima do 90 Que foi usada pelo César Uma rima boa Inventa Não, 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 não Porque se essa não for outro Cachorro que late muito Só vai parar no meu boto Independente Esse é o exposto Cachorro late um tanto Na minha frente Que perdeu o teu pescoto Lá Vai bater no tatame Aqui é dois vira-lato E dois cachorros de madame Então agora Respeita o tatame Cês só grita Cê tá Cê vai no pacaral Cê vai vir pane Falou que eu também Cê vai devando Que legal Olha o magrão Novando Tomando um pau Aqui nesse potencial Falou que devou Depois que a vó A verdade dói Tem medo de cachorro Parecendo motoboy Motoboy eu sou Igual cachorro E sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima Tô com os caras Cês não tem potencial Cachorro que late muito Vai ganhar o nacional E você quando chegou Aliás ele foi Mas esse cuzão nunca ganhou Mas e aí Hipocrisia Por isso que tu ralou O teu irmão nunca foi E foi ele que falou No filme na minha cara O round inteiro Ainda não mandaram Uma rima rara Eu nunca fui pro nacional Você é baba ovo Então vai lá esse ano Pra eu te espancar de novo Eu deixando o like Se é que joga posa Joga dinheiro no lixo É, na verdade não Porque eu percebi Que nada que vocês fazem É no capricho Eu caprichei Em cada levada Em Guarulhos Faz quatro anos Né mano É, quando ele fazia barulho E o Breno gritando E decorando É, o JP rimando Tipo eu aprendendo E eles ensinando Eles falaram de voo Chamaram essa dupla De que que cê tá falando Ele te ensinou E eu te ensinei É a dupla leve Contra a dupla peso Percebi que o Tá apagado Mas aqui esse fósforo Tá aceso Tá fudido Eu sou o quilos mortais Mas sua levada Acima do peso Só que fica calmo Eu já vou rimando Nessa mano Eu corto feito um canivete Trabalha a batalha Agora vai virar cassina A gente veio de Guarulhos Falou é 777 Só que agora eu posso saber E sabe mano Isso tá dentro do plano Cê falou Que cassino De você Nós tá rindo Porque infelizmente Cê tá fora do plano Realmente é cassino Você tá se fudendo Cê tá enfrentando Eu não vou apostar do ano Você tá entendendo Provisação Eu tô um pau E nessas duas custão Vou mostrar pra você Que tem a nova direção É um confronto É um confronto De nova geração E de antiga Só que sabe por que Nessa você tá panguando Muito engraçado Você fala de cassino O pote do JP Hoje eu que tô caçando Caralho Excelente caralho Excelente caralho Pô, 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 pô Pô, pô Cê voltou pra casa aí É bolado Volta pra casa aí É bolado Sabe eu vou fazendo Improvisado É que infelizmente Cê saia amassado Hoje vai ser difícil Chama o Elta de jurado Mas cê fica Naaaaaah Cê tá ligado Nego Você não zé É que você se avacalha Pelo visto Chamou o seu amigo Pra poder ganhar Pô, pô, pô Cala tua boca Calma mano Que é minha vez Cê já tá ligado Nego Agora vai virar freguês O Newby colocou O Oclean Vai dançar Que nem tem polho E por que Não quer olhar no olho Acha que não Acho que esse cara Infelizmente Vai parar no chão Porque infelizmente A sua rima me irrita Não é com o cabelo azul Que esquece Falando com a dividida Dividida Calma nego Sua rima escrita Pô, pô, pô Cê já tá ligado Eu já fico do seu pin Pô, pô, pô Certeza mesmo Que isso é o mais forte Zayadim Pô, pô, pô Decorada Agora fui o queixo Rubro e o queixada É muito foda Pode pá Vê se ele não parece A lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar Porque eu não tô na aldeia É, vou esticar Porque sua rima é feia Você não compete Falou que é 777 Mas para vocês Sem isso Eu fui o 666 Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Eu quero que isso aí Minha sem critério Sem critério Já ganha dele na nova Que eu mostro pro seu Que é a velha Eu falo sobre geração Vai Agora é a vez do meu irmão Então vem De amassar esse cruzão Você trouxe a rosa E eu trouxe pra esse o caixão Então não vem me encarar com esse olho Que vai na cabeça dos outros E se torna piolho Ele se achou bom Ele se achou bom Você como o Jamorão J.P. é o Leblon Eu sou Leblon Eu sou Leblon E eu nunca erra o dom Eu tive que parar pra você E ser o rei do flow Barras e barras e barras Você pensa que o meu cincelho é o Madis Quando eu parei você era o Murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não segue Mas entende moleque Tá no slick ou tá nesse trap No flow cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric É o João Pedro Treck É o João Pedro Treck Só que calma que o Breno nos cobra Você é o João Pedro Treck Só que eu não importa Porque eu faço minha manobra Você falou mano Até que eu mudei Sabe que eu joguei Mas agora cê virou freguês Parou de batalhar E eu continuei É pra fazer tudo aquilo Que você não fez O que eu não fiz Levanta guarulhos Levanta os amigos Levanta minha game TBDA e TFMS Eu tenho tudo aquilo Que você não tem Meu Deus do céu O que eu não fiz O que eu não fiz Sabe por que os freestyle e eu os vemos Sabe qual a diferença pra mim Entre eu e você Eu se inspirei o Breno E o Breno se virou o Jota Quando chegou e quando não tinha um rival Quando em todas as batalhas de dupla a gente se trombava Quando trombava até no individual O que eu tenho que você não tem Calma camarada que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita Ainda acredita em mim E essa é a nossa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota Eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculacho Eu sou um navio Eu não exclui ser âncara Porque eu fudei sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o JB Contra o Breno Zé barras e barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé É um jogo tipo Gário Com cano no cano Eu sou Mário Tronca não Eu preferi ser o Wii E o Wom O que é que você vai fazer? O Wom A polícia é idiota No primeiro quarto falou que ele faz manobra Joias e joias eu trouxe a manobra Oh, 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 oh... Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Cê trouxe a manopla Lá do infinito Só que eu vou fazendo Essa rima não traia Então cê é o Thanos Que tá portando joia Lembra que eu vou... Pra quem cê perdeu? Eu tô portando o Chaya Você vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou um entulho Muito da hora Fazer um café de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos Você é um cuzão Já que você é tipo uma branca de neve Vou te mandar um papo junto com um anão Ele olha pro céu Pode olhar o avião Que essa cobra aqui eu forra a grana no meio E com o campeão Não pergunto e pô, faço a mão Esse é o exemplo de como ser bom Mas você perde nesse dom Igual o pai, eu faço um som Faço uma levada muito nova E eu não sou o Jimmy, nem o Tron Mas minha cabeça é grande E eu dou um soco no balão Você entende o que eu falei Mas você não entendeu Como que eu vou explicar pra esse público Que fazer um foi de lei E se entregar o vídeo em pouco certo Pra ver se ele pode aceitar Já que quem não pode errar é eu Então acerto se você falhar Então eu não vou falhar Pra você não acertar Você falou várias paradas Entre suas rimas intercaladas e elaboradas Mas não entendi nada Não compreendi, não pela complexidade Que é o dialeto Você tem a cabeça grande Da hora, headshot Faça o acerto O que eu vou fazer nessa levada Você fica até parado Faço aqui, mas que é improvisada Você não arruma nada Sabe por que você não tá entendido Você não é um exemplo de fazer um call É um exemplo a não ser seguido O que eu vou fazer nessa levada? Sabe que nessa você tá por horrores Mas no seu questão é Instagram Que você gosta de seguidores Aproveita e toma Aproveita e toma Junta todas as suas mágoas E lágrimas Lástimas Eu rimo como se eu fosse Até lâminas Cortam, não apontam Então Minhas rimas Você não refuta Eu vou fazendo E hoje Meu mano Você vai se esconder Até porque hoje Não é batalha de dupla Você não vai se esconder Lá na saia do JP Eu quero ver se você é insonema Que tanto você fala Vem que vem Então vem que tem Porque quando o Breno cima Sabe que ele manda bala Opala Eu apelo Opela Eu mato Não sou Apolo No colo Você fica Tanta métrica foda Não faz igual Porque você não se identifica Mas falou de esconde, esconde E falou de JP Depois daquela surra Na primeira fase que você tomou Foi difícil a família Acha você Em seu rumo Você me estressa Ele falou de headshot Mas que cara babaca Procurou minha bomba no mapa Pum Você não morreu Fire in the home Matei na faca Você tá bem? Mandou uma mensagem Me falou Liga pro Breno Se aponta um dedo Apontei um dedo Apontei dois dedos Pra você ver Que eu não temo Minhas top e braços Mas me chamaram de Rudine Você é meu gêmeo Então vai ter que morrer Pra eu cumprir a mágica Terceiro Terceiro Essa é minha oitava final Contra esse decorado Então se lembre como joga uma sinuca Número oito nunca foi encasapado Número oito é sua oitava final Já entendi Só que calma que aqui eu não sou arcanjo Oitava final Mandando a oitava plant Perdendo pro oitavo anjo Eu já me acostumei com o peso de viver aqui Eu te solterro abaixo da terra Vai entender como eu faço frio Vim Você não é ver Se você sabe que eu picoto Vou fazer não, mano Vai pra punta que pariu Vão denunciar a live É claro Tá tendo agressão infantil Então vem que vem Sabe que eu já guimo agora Essa improvisada Mete sua postura Só que sem nada Eu meto a minha postura, mano É melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão É tipo a Supernanny Antes do que desci esse adulto E hoje você conversa com a minha mão Já Você vai fazendo um bonzão Mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas E elas falaram comigo Eu sou o Luke Skywalker Que se foda sem Yoda Fala com a minha mão Você sabe que eu mato o Liu Vi Fala com a minha mão Porque eu sou deitada Você não vai falar nada Quando vê eu explodir Não vai falar nada Sabe que você é um MC de enfeite Tá dando boa em conta de faca Você enfrentou o Brenna Na parede Você é o Pen Você tá apanhando como ninguém Então por que você tá lutando? Você é o Deidara Eu sou o Kankuro Eu não tava com a mão Eu tava a Tim ali pulando Não Não Eu sou o Deidin Eu sou o Deixirã Você tá ativando O Biakugan Só que raça como raça Isso é Klan contra o Klan É Klan contra o Klan Só que calma Eu tenho o meu dialeto Nego vindo do gueto Vai tomar no cu Você é o Kankuru Tá mentindo muito Você é o filho do Jeppeto Realmente Hoje o seu nível cresceu Tá rimando pra porra Vai pra Barra Funda Isso daí eu tenho que falar Tá rimando como sempre Apanhando como nunca Acredito nas estrelas Eu vou voltar pra NASA Eu ajudei Jonas a fugir da baleia E me tipo o Pinóquio Fugir da sua casa Você se nota Não quer aprender Eu não vou te ensinar Você não quer estudar Você é muito chato Igual o seu meu TCC Só me entre que é A B Ou A B Eu só sou A É A B Eu sou A Eu sou E Eu sou B A B Eu passo fuma no que peste pra fumar Sabe, nego, eu vou encaçapar Hoje nessa guima Agora eu boto pra fuder Você é a baleia Do filme do Pinóquio Eu falo fuck you Sabe que a minha guima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme E tem uma bomba na sua boca É o que eu te coloque Acabei de escrever Acabei de mastigar Aproveitando o que você falou De ABC Tá numa área errada Vou te ensinar o pé a pá Todo dia vai ter um menudo Aqui no cano, hein, rapaziada Tamo junto, hein Só bora, só bora Vai deixando like E deixa um comentário Que tá achando o vídeo Tá enxergando com os ouvidos É claro O meu passo a passo Somente você tá escutando Tá enxergando com os ouvidos Vai matar Sabe que hoje a guima rima Que é improvisada Aqui nesse debate O flow é iluminati O olho que não vê nada Batalha de sangue Tem o ataque e resposta Então procure sua morada Porque a minha tá nas costas Tá entendendo? Minha morada, mano, tá aqui Porque minha morada é batalha É o casco E a mente do MC Tá entendendo? Construtivo Então melhor você responder Pois quando eu abra minha boca Eu te procuro Você vai se esconder? Não Tô na sua frente Mandando, mano, a rima Que é a verdadeira Você achou que eu ia correr Só que eu falei pra você Que eu não tô brincadeira É sua mochila nas costas E agora você já vem frisa Meu parceiro, seu túmulo Vai ser logo essa caixa de pizza Ele quer pagar que é o ator Ele quer ser o personagem Só que aqui em cima você ultrapassou Mano, você errou a sua contagem Por isso mesmo eles querem pagar que é a tartaruga ninja Quatro mano que eu corto em oito pedaço E enterro na caixa de pizza Sem maldade ver, não finja Ele falou que o nosso túmulo é a caixa de pizza Não tem problema Eu não me engano Tô disposto a morrer Dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença Por isso o Big Mike É mais do que você pensa Morre pelo que ama Odeia quem tá na frente Fazendo o que eu amo Que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer igual Tarcísio Falou de pizza, rimas, hoje é rodízio Mas vocês já vieram em pedaços O que você fez deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou, rapaz Tentou ser mais pra frente e ficou mais pra trás É a caixa de pizza, eu tô querendo mais A borda hoje, otário, vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais, os meus restos mortais Pois quem tá na minha guerra, no meu corpo encontra paz Esse cara disse que ninguém vive pra sempre Eu sei muito bem disso É isso que move a gente É isso que move nós A rima, o beat, a presença e a nossa voz Só que aqui, não adiantou contar com os amigos Você vai viver pra sempre Depois da rima é pro Jacigo Nada a ver que rima véia É por isso que eu tô rimando pela plateia Mas tudo bem, não tem problema Você só decora Aqui tem a caixa de pizza E a de pandora Barreto, eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama Assim vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga Era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé E eu rimo pela fé Eu sou caixa de beat, sou caixa baixa Hoje você toma um soco na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz explode essa caixa de show Explode essa caixa de show O Apolo no rebate, ele encaixa com a caixa E ele nem é um bombom Você vai viver pra sempre Aê do pré Rimando assim, vive pra sempre Na sombra do JP Ele falou que ele vai estourar essa caixa de som Eu tiro suas peças numa operação sangrenta E minhas rimas vêm da caixa de ferramenta É, ela vem da caixa de ferramenta Minha venda aqui do som porque ela que me alimenta Ele fala de caixa Você com ela pode falar de caixa Mas não pensa fora dela É, mas a sua rima ela é horrível A caixa é baixa Pra combinar com seu nível Aê cuzão Você deu vacilação Minha caixa é preta Porque eu tô em modo avião Fora da caixa Somos pensadores E é por isso que eu não tô nos bastidores Mas sabe que eu trouxe a rima de verdade Tipo caixa de ferramenta Eu arranquei os motores Ah, você arrancou os motores? Você falou dos bastidores Fora da caixa Você traz sua dores Só que eu não trago a caixa Eu trago o baú do David Jones Não, não Isso você não traz não exata É David Jones Porque sua rima é pirata Falou que tá na altura No improvisado Senta no avião E eu tô com o teleguiado Mas não derruba o blindado A recusão Pra mim cê é um frustrado A caixa é de ferramenta Realmente Porque eu sou a chave de fenda Que abriu a merda da sua mente E eu tô na rua E eu sou uma chave Phillips Que vem fechar a sua Cê pode ser o David Jones Eu trouxe um balde não Trouxe um jardim das flores Escutar você rimando Sempre me dá sono E me dá tédio Só rima não é remédio Hoje minha rima é louca Viciante Te joga de um prédio Olha essa plateia toda linda Geral se emociona Ele rima Parece que tão em coma Cê tá entendendo E eu vou além Aí tô preso Cê só rima Aquilo que te convém Aquilo que me convém Aquilo que salva vidas E é por isso que pra mim Você desanima Eu rimo Eles ficam em coma Faço canções É que as minhas rimas Têm parado Corações Ah, por isso que eles Tão dentro do hospital E é por isso que agora Cê vai passar mal Sem vontade Eu não engano Rimou Mas alguém conseguiu entender O que esse cara Tá falando Tio, quando o papel Se inverter Ele vai ver Que o mundo Tem muitos a nos dizer De qualquer forma Tem que compreender Rima não para coração Ela pulsa o sangue Para bater Tudo bem Mas vai ser mele Que quando os papéis Não se inverter Eu vou rasgar ele Não tem problema Esse é o proceder Eu cansei de perder Mestre Splinter Hoje isso é por você Ficou no sapato Mestre Splinter No meu quarto Dentro tem quatro Não tá entendendo É o Jardim das Flores Aqui quatro alunos Aqui quatro professores Quatro professores Sem maldade a peste Hoje os alunos Vão ensinar os mestres Cê não entendeu Animal Realmente tem quatro Quatro ratos de varal Entendeu Mas não consegue entender Vai ensinar Quando saber Que ainda você Tem muito o que aprender De qualquer forma Essa é a caparada Quem pensar Que sabe muito No final Não sabe nada Só sei Que nada sei Ideia burra Unica coisa que eu sei É que levou uma surra Então volta pra casa Ô seu idiota Aqui já ganhou Pode mandar o próximo Puxa a copa De quarteto A soma do caceto Não altera o funk Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar Esse palco com seu sangue Aí Cê tá entendendo Eu tô na rima Na rinha Na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo Que meu clandestina Hoje eu rimo muito Como se fosse Uma norte clandestina Ah Que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou o cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi Nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de nós Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade Vai deixar pai Mata ele tio É gancho Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia Quem tinha mais Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou mais famoso Esse meu é só cê Ele é famoso Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar pai Porra rapaziada Vamos pra cima Esse clima que nós quer Rimas em três Um, dois, dois, um Ai ele é famoso Falou que é o moral Eu não sou famoso Cusão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugal Sim Por isso que você é sua piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa? Nada a ver Oh, 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 oh Aê, aê, demorou Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei, mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi só mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia Também no ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei Tu corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão Eu também tô nas batalhas de rua Bate palma aí, minha rapaziada Bate palma aí, minha rapaziada Agora mesmo eu te falo Agora que cê não sabe de improvisação Supremo é a cima que eu mando Porque o seu nível sempre tá no chão Acha que é bom? Cê não é bolado Eu te falo agora Não é Billy Bombão Cê não é Billy a cabeça de máscara Eu te masco e cê fica no chão Não é Billy Bombão Realmente a rima encaminha Porque na bar de vocês não é bomba Na minha frente cê tá só piripinha Demorou? Demorou aí? Satisfação, certo, Norte? É assim, ó Falou que minha rima vai ficar no chão Esse papo é de vacilão Eu vou mandando o meu verso e o responsa Certeza que eu vou mandando a convenção É que eu tô, tipo, deitado no chão Com a rima verdadeira Mas não é porque eu caí na guerra É que eu tava mirando Deitado nessa trincheira Claro que ele não é Billy Bombão Até porque é sensacional Fute falou que nós é Pirimbi Eu tô mais para rojão de Natal Vocês não tá entendendo? Vocês querem expor ao ridículo? A gente não é MC Ainda bem que isso é recíproco Agora eu mando a proposta Eu sou homem que atira pela frente Eu sou cara que atira pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lili nunca vai ter resposta Então não é piripinha soltar o rojão Porque na quebrada Chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeitão Porque agora cês vai ter que segurar a resposta Desse jeitão Cês ainda vem falar que nós é Pirimbia Você tá mais chato que o menos Estourando bomba na casa da vizinha Ai, 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 ai Vamos e vamos Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Rapaziada Melhor flow Punchline Bate e volta Qual batalha que você mais gostou Rapaziada Várias punchlines Fatalities Flows Tudo aqui no canal Meu solo HD Rumo aos 600 mil inscritos Agradeço você de coração Pelo apoio pelo cara Então não se esqueça Deixa o like Ativa o sininho E deixa nos comentários O que achou Do vídeo Do tema E se inscreva aqui no canal Tamo junto É nóis Meu solo HD aqui Falou E se inscreva no canal